Olá pessoal, uma das coisas que todos nós mais detestamos que é que aconteça na nossa vida é a experiência de falhar ou de sermos rejeitados e até criticados ao fazermos algo. Isto porque vivemos numa sociedade que promove uma ideia obcecada de profissionismo, de que temos de saber fazer tudo a que nos propomos fazer logo à primeira vez, sem falhas e sem erros. Como devem estar a calcular, esta é uma ideia completamente deslocada da realidade e não existe nenhum ser humano neste planeta que para ser extraordinário em alguma coisa, quer isto seja a nível profissional ou pessoal, não tenha necessitado da valiosa experiência que é falhar. Não se acreditam que é valiosa? Ora aí está o grande problema. Somos educados desde que entramos neste mundo, quer seja pelos nossos pais, professores, amigos, etc. Mesmo as pessoas com a melhor intenção para nós, que falhar é sinónimo de que não somos suficientes. De que algo está errado em nós e assim desenvolvemos a crença de que não somos capazes de atingir os nossos sonhos mais profundos. Começamos então a desenvolver uma atitude de automartirização, cada vez que erramos a executar algo, autodestruindo a nossa confiança e autoestima ao ponto de por vezes atingirmos um fosso emocional. A que chamamos de depressão, que nada mais é se analisarmos bem do que a crença enraizada que nos diz que não podemos viver nem materializar os nossos sonhos mais significativos, por sermos ou insuficientes ou não merecedores de tal privilégio. Mas será errar algo tão negativo? Será que quem erra não consegue atingir o sucesso que deseja? Bem, para isso temos de analisar quem já alcançou sucesso nas suas vidas. Comecemos pelo criador de uma das maiores indústrias de entretenimento para crianças. Todos vocês conhecem, é a Walt Disney. Vocês acham que o Walt Disney foi um sucesso desde o seu início e que a sua história foi um conto de fadas, como muitas das histórias que ele ajudou a dar vida? Nem por isso, muito antes do seu icónico personagem Mickey Mouse ter sido criado, o Walt Disney trabalhava como ilustrador de anúncios publicados nas páginas dedicadas a carros num jornal e foi demitido com a justificação dada pelo seu diretor de este ter falta de imaginação e boas ideias. Mas isto não é caso único. Uma das escritoras mais famosas e bem-sucedidas de sempre, a J.K. Rowling, era mãe solteira e estava desempregada quando começou a escrever a sua saga do Harry Potter. A história surgiu como forma de ajudar Rowling a passar o tempo, enquanto enfrentava uma depressão e dificuldades financeiras. Mas não é só. A escritora apresentou o seu primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, a oito editoras diferentes, antes de conseguir publicar em 1997 pela Bloomsbury Press. Hoje em dia, esta obra conta com mais de 120 milhões de cópias comercializadas. Estas histórias de sucesso são muito importantes para nos fazerem mudar a crença de que o sucesso só ocorra a seres perfeitos, que não falham, não erram, não têm dificuldades, enfim, não existem. Isto porque o erro é uma das ferramentas mais poderosas para a criação da vida que nós desejamos, pois se decidirmos retirar dele algo positivo em vez de negativo, podemos rapidamente colocar-nos constantemente no caminho do sucesso que ansiamos. Por exemplo, vocês alguma vez olhariam para um bebê que está a aprender a caminhar sozinho? E de cada vez que este inevitavelmente caísse, iriam rir-se e dizer-lhe que devias desistir, não foste feito para tal, esquece a ideia. Obviamente que não. Mas o que nós nos esquecemos é que enquanto seres humanos, nós aprendemos sempre apenas os através do erro, ou do nosso próprio ou dos que nos rodeiam. Como Nietzsche sabiamente afirmou, os erros de grandes homens são mais fecundos que as verdades de pequenos. O que é que ele quis dizer com isto? Porquê é que isto é assim? Isto acontece porque os grandes homens decidiram interiormente que independentemente do que acontecesse na sua vida, eles iriam optar por retirar um significado positivo e construtivo dessas situações, bem como aprender com elas. E a realidade é que todos nós podemos fazer isto. Todos podemos ser grandes. Somos todos feitos da mesma coisa e vamos todos para o mesmo sítio no final das nossas vidas. O que nos distingue são as decisões que fazemos e estas são as que moldam o nosso destino. E nós podemos sempre, a todo momento, fazer uma nova decisão. Escolhermos um novo rumo para a nossa vida. Espero que tenham gostado deste vídeo e de que nunca mais tenham medo de errar. E em vez disso, orgulhem-se por tentarem. Nem todos têm a coragem de tentar. Se quiserem mais vídeos sobre estes tópicos, subscrevam ao canal, gostem e partilhem com os vossos amigos. Obrigado e até à próxima! Tchau! 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 Tchau!